Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que cada um de vocês estejam bem. Pois é pessoal, peguei uma gripe muito forte, né? Estou aqui gripada, mas estou melhorando aos pouquinhos, né? Então, hoje a gente tem uma receita que eu ainda não tenho aí no meu canal, né? Estou trazendo uma receitinha para vocês, que não sei se algumas pessoas conhecem, algumas não, mas é do cuscuz branco, né? Que aqui no Rio de Janeiro a gente tem hábito de sempre fazer esse cuscuz branco, né? Que é com, aqui ó, a farinha de tapioca, próprio para fazer cuscuz, tá? Aqui eu tenho o leite e para quem gosta depois do cuscuz pronto, é leite condensado e ele leva coco também, tá? Eu esqueci de trazer o coco aqui para mostrar a vocês, mas leva coco, eu sempre coloco um pouquinho na massa, é opcional, tá? E quando termino também ponho coco por cima. E temos também o nosso açúcar, que eu vou colocar uma xícara e meia, tá? Essa xícara aqui tem 240 ml. Quem me acompanha aí aqui no canal, sabe que eu costumo sempre usar essa xícara aqui de 240 ml. Vai uma xícara e meia, tá? Às vezes eu coloco até duas. Aí é opcional, a pessoa vê aí quem gosta de mais doce, quem gosta de menos doce, porque depois de pronto a gente costuma colocar leite condensado. Eu, particularmente, eu como sem o leite condensado. Eu coloco bastante coco em cima, corto, né? O que eu vou comer e não coloco o leite condensado, mas aqui o pessoal aqui de casa, né? Gosta de botar nos seus pedacinhos o leite condensado, né? E o leite, eu uso essa caixinha aqui de dois litros, ainda coloco mais meia, tá? Quer dizer que é dois litros e meio de leite, tá bom? O segredo desse cuscuz e a gente quando começa a fazer, é bater ele bastante, né? Então, eu vou mostrar isso a vocês passo a passo, tá bom? Só tô mostrando aqui os ingredientes pra vocês ficarem sabendo, né? Os ingredientes que eu vou utilizar. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa caixinha de leite com mais meia pra ferver. Quando levantar a fervura, fervura, que a gente já vai começar, é, bater a nossa massa, porque aqui nessa bacia eu vou colocar, aqui tem 500 gramas, tá? Desculpa aí, porque é a garganta. Meio quilo, eu vou colocar todo esse meio quilo aqui nessa bacia, junto com o açúcar, junto com o coco, tá? O coco vocês, é a gosto, tá? Aí, depois que eu colocar esse ingrediente aqui, que eu vou, é, colocar o leite ferver, depois que levantou fervura, vou colocando os poucos, vou colocando os poucos, vou batendo ela, coloco todo o leite, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente já tem, né? Pra adiantar, eu coloquei a farinha de tapioca aqui na bacia e coloquei uma xícara e quase duas, tá? De, pra cima de meio, uma xícara e quase duas de açúcar. Quem gosta mais docinho, coloca, quem gosta menos, coloca menos açúcar. Então, já coloquei aqui. E aqui eu tenho, pra cima de, aqui é uma xícara de 240 ml, né? Eu tenho, assim, quase uma xícara, falta dois dedinhos, pra cima de meio de coco, opcional. Quem quiser colocar uma xícara aí, fica à vontade, tá bom? Coloquei aqui na massa já, os três ingredientes. Açúcar, farinha de tapioca e o coco ralado. E aqui, eu já tenho o leite, tá? Ele ferveu, eu trouxe ele logo pra mesa. Coloquei nessa bacia, porque eu não tenho um leiteira. É... Ó, pode despejar tudo, ó. Eu não tenho leiteira, né? Assim que caiba, né? É... A quantidade que eu tô utilizando aqui. Ficou bem líquido, tá vendo aqui, né? Ficou... Ficou bem líquido e a gente vai mexendo. Ficou bem líquido e a gente vai mexendo. Tá vendo aí, né? E ele vai engrossando. E nisso a gente vai batendo ele. Aproveita que tá aqui molinho, ó, pra ir batendo. Eu untei aqui esse pirex. Não tem não, né? Não tem não. Molei. Untei com água, né? Eu dei uma molhadinha lá na... Na bicazinha, tem uma gracinha aqui que acho que é do coco. Que esse polvo da de fábrica, né? De casco e coco pra passar lá na máquina, morda, vamos simbolo. Aí tá vendo que ele já tá engrossando, né? E a gente mexendo. Pode parar de mexer. Que nem eu tava falando, eu passei esse pirex aqui, ó. Eu passei na água gelada, tá? Não coloquei margarina, não coloquei nada. E dá uma batidinha pra ele ficar bem macio depois que a gente for utilizar ele. Porque depois que eu colocar nesse pirex aqui, eu vou forrar ele de papel laminado. Vocês vão ver aí. Aí tem que esperar ficar bem morninho, quase frio, né? Pra quem quiser colocar na geladeira, mas é bom. Então, ó, não tem mistério. Já tá pronto pra colocar aqui no pirex. Então a gente tá com o nosso pirex aqui. E aqui a gente já vai pra massa. Tá vendo? Que massa bonita. Não pode, na hora que colocar o leite, não pode parar de bater não, mexer não. Fica líquida, parece que não vai dar certo, né? Mas vai... A gente vai mexendo, mexendo. Ela vai pegando ponto, vai engrossando. Deixa descartar aqui, ó. A gente dá uma arrumadinha. E esse pirex aqui é grande, gente. Fica alto, hein? A gente dá aquela arrumadinha básica. Tá vendo aí? Vai ficar bonitinho. E a gente vem aqui, né? Com o coco. Que nem eu falei, opcional. Vai colocando um coquinho aqui em cima. Vai ficar bem gostosinho, saboroso. Esse coco aqui é um coco seco. Tem uns que não vem com açúcar, mas tem uns que vem, tá vendo? Pronto. Já coloquei o coquinho. Aí, a gente vai fazer... Eu nem gastei o coco todo, tá vendo? Já sobrou bastante, ó. Nem gastei todo. Aí a gente vai vir com esse papel laminar, o brilhoso, né? Pra baixo. Deixa eu abrir aqui. O brilhoso pra baixo. E o fosco pra cima. O brilhoso pra baixo. E o fosco pra cima. Aí a gente vai forrar aqui, bonitinho. Deixar num lugarzinho, né? Bonitinho pra esfriar. E quando estiver bem frio, a gente pode colocar na geladeira também. É bom colocar na geladeira, né, gente? Porque a gente não vai comer um pirex tudo isso aqui num dia, né? Aí tem que colocar. Aí depois dele frio, prontinho, né? Tem que aquecer ele. Deixar ele assim, tá, gente? Pra a quintura ir cozinhando mais ainda. Abafar, abafar. Aí eu trajo pra vocês, tá? Oi, pessoal. Então, o cuscuz já esfriou, né? Tirando aqui o papel laminado. Olha como ele ficou. Parti aqui um pedacinho. Ficou bem molinho. Não ficou um cuscuz paçocado nem duro. Tá? Vocês viram aí que eu não untei esse refratário aqui, esse pirex. Pode dar uma olhadinha antes de colocar a massa com água gelada. nem eu falei no começo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê aí, ó. Um joinha ali. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Tá bom, pessoal? Vou trazer muitas coisas gostosas pra vocês. Olha aí, ó. Ofereço aqui, ó. Esse cuscuz. Ah, sobre o leite condensado. Ofereço pra vocês, tá bom? Pra cada um dos meus inscritos. Hum, ó. No começo do vídeo, eu mostrei o leite condensado. Eu gosto de comer ele sem leite condensado. Mas quem gosta, que nem eu falei no começo do vídeo. Assim que parte colocar no pratinho, pode aqui, ó. Colocar o leite condensado. Que nem eu mostrei no começo do vídeo a caixinha aqui, né? Pode colocar aqui em cima, assim, ó. Tá bom? O leite condensado. Mas eu prefiro ele assim. Olha aí que delícia, gente. Hum. Muito bom. Façam aí. Na casa de vocês. Muito saboroso. Muito gostoso. E rende bastante, ó. Não é pequeno, né? Ele é bem grande. Rende bastante, tá? Ficam todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixem o nosso joinha aí. Tá bom? Muito obrigada. Tchau. Até o próximo vídeo. Deus quiser. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.